Obrigado. Good morning, Dr. Hela, and good morning. First, I would like to thank our Dental Conference by the Office of the University of Technology. Today, we have the session, and we, Professor of Dependentology in the Faculty of Dentistry at Azhar University for girls and Delta University for Science and Technology. Dr. Hela, we have to start. We have three minutes to start. Okay. Dr. Hela. Dr. Hela. Dr. Hela. Seja você semeja. Sal跟我heu. Sal معเร framework afinal. Aum. Inşallah iray smo vagyok bem vagyok wzelyek van na alfin. o a nossa a 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 ... ... ... ... ... ... ... a gente aproveita para os últimos anos. Segطiço, assim, o Dr. e o Dr. o Dr. ahhh x E aí Eu vou falar sobre a doença que considera uma doença crônica e mucocotênios. Eu vou falar sobre o mucocotênios, mas eu vou falar sobre a doença e o mucocotênios membranes. Essa doença natureza é remissão e expirtação. Eu vou falar sobre isso. Então, como você vai falar sobre o símbolo de curfim. Você vai fazer o símbolo de curfim. E se você vai achar sobre o símbolo de curfim. Isso é melhor para curfim. porque a primeira coisa para a curar é que você é malog water. Você vai gostar de um remédio à embolagem e vai encontrar que você está olhando se atuando que você achete que dá um teto ter ele é um ae tem eu eu ae 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 a mais para os outros. Então, quando eu vou fazer o próprio caso, você pode achar que esse é um caso que ele tem um pouco de sôor. Então, eles têm um pouco de sôor. Tem uma coisa que tem que tem um pouco de sônia, ou é um pouco de sônia. A forma de sônia, é um pouco de sônia. E isso é o que é a verdadeira. E o que você tem que se escute para a pessoa que tem que se escute. E é um pouco de sônia. a gente tem que fazer um assuramento para o paciente e fazer um a outra coisa que tem que ser atrofite e tem que ser pulis errosive e aqui tem que ser atrofite ou atrofite ou atrofite ou atrofite ou atrofite ou atrofite 10 de a partir da a partir a o a de a 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 Eu digo que ele é uma doença de 1% de 2% de população geral e ele é mais comum para a mulher mais comum. É verdadeiramente, como eu ativei com vocês, que o plano de auralite implante é o maior ou mais comum com a skin lesion. É verdadeiramente, um nível muito menor que pode ser a skin. Então, como vocês acharam, o dentista é o maior alíquo para esse paciente, porque eles são mais quebrados. O bacalucosa, quando chegaram a terceira, é que o bacalucosa é a mais quebrada. O bacalucosa é a mais quebrada pelo gingiva, quebrada pelo thongue. Então, o que é quebrada? O quebrada? O quebrada? O quebrada? O quebrada? O quebrada? . 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 até a recent event em vazio treatment. Na verdade, até agora, não há diálogo para discutir a etiologia da oral e-messence. Mostly, é um caso que é iniciado por um antigo que leads a excretação da cytotoxic e-cell. E isso é que é uma espécie de mecanismo. A mortal e-messence degranulation ocurs along with matricly-metalloproteinase activation. Both of them will lead to the disruption of the basement membrane that leads to apoptosis or programmed cell base of the edicelial cells in the basal layer. E isso é a condição que é a disruption of the basement membrane. E aqui nós precisamos de a deep look to this end. O normal state, this is a basement membrane intact and the basal cells are intact and also in between these basal cells and there are certain keratinocytes. Why? What is the relation between the basal cells and the keratinocytes? signals survival to the keratinocytes which by their turn secrete and laminin 5 to the basal membrane to remain intact. وبالتالي زي ما اتفقنا هي علاقة باردية وعلاقة تردولية بين الاثنين. حطيتك لسه من شوية بتقولي الباب basement membrane بيتضمر وال basal cell layer بتضمر في حالة and 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 Sobretudo, tratar que a relação vai ser a raio. E então, te chamo daźna. Essa é a chamada daźna de vasodil, seguida por essa chaleurina de caroteno. Então, vai tentar isso aí. E isso vai tentar. É isto, que não é que essa chaleurina de vasodilha da chaleurina de laźna de vasodilha através do cênto, 3 de cênto, a couple das imagens que ela está usando para essa área. E aí 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 E aí